Vai! Vai! Vai o que? Vai, desce! Filho da puta! Aaaaaaah! Vai! Olha o tio, meu Deus! Não, não! Valeu, bom prazo! Tá aqui, ó! Aqui, ó. Com a crença. Vai vai vai, vejo, vejo? Eh! No, vado, non vejo! Senti! O que? O que? Ah, meu amigo. Oh, vende a meu amigo. Nós estamos na frente, mano. Oh meu amigo, vou vende a minha frente. Oh, vai ficar na frente, dá que eu não. Aplausos